Ganhar presente, todos gostamos! E quando é algo que vai durar o ano todo? Gostamos mais ainda! É uma ajuda extra e o kit é muito bom, vem muita coisa. Ué, mas o que vem nesse kit? Vamos lá! Mochila, uniforme, cadernos, lápis de cor, canetinha, giz de cera, apontador, régua, lápis e tantos outros itens que ajudarão as crianças ao longo do ano. Sabe por quê? Os sonhos de todas essas crianças são transformados em realidade não só com a entrega de kits pedagógicos, mas com todo o atendimento que a Legião da Boa Vontade proporciona ao longo do ano. Esses lápis, canetas, representam toda a história que as crianças hoje podem escrever graças à ajuda do povo brasileiro. E os responsáveis e os pais ficam como? Estou muito satisfeita. Aqui é bom demais! Aqui é muito bom! Os educadores aqui são muito especial, são um pessoal muito bom, cativa a gente, cativa as crianças também. Porque aqui é uma ajuda muito grande, né? Como ela estuda à tarde, de manhã já é um tempo para ela ficar aqui. E tem muita ajuda, como o kit, tem a cesta, que ajuda muito as pessoas carentes. Ela era muito agitada, às vezes ela não tinha muita paciência, agora ela tem mais. Aprendeu a se comportar, que ele era danado, mas agora ele já está bem sabido, sabe conversar. Aprendeu muita coisa aqui, graças a Deus, né? Aqui ela tem atendimento psicólogo, né? Ela aprendeu mais a lidar com as outras pessoas, com as outras crianças. Ela fica com a mente mais ocupada, aí a tarde vai para o colégio, ela fica mais tranquila. Gasta todas as energias aqui. Mas, e as crianças? O que elas acham disso? Você faz várias oficinas, né? E recebe o kit, é muito bom. Não tinha todo o material. Faltava a mochila, aí a minha prima me deu, né? E, às vezes, quando a minha mãe não tinha condição de comprar, ela pedia um a outro dinheiro para comprar esse material. Os parceiros da LBV estiveram na entrega. E sentiram a emoção em acompanhar este atendimento de qualidade, que garante, além deste kit, o respeito, o carinho e a educação. Eu estou muito feliz de estar participando do evento. E muito feliz, mais uma vez, de ser parceira da LBV. O mais importante é estar colocando isso para a educação. Então, assim, estar participando desse evento e vendo que está direcionado para um propósito muito bonito, é muito gratificante. Só tenho a agradecer. Estou, assim, encantada com o trabalho. As crianças super empolgadas. Muita organização. E eu acho que é isso. O empenho, a doação, ela faz a diferença na vida de cada uma dessas crianças. A Legião da Boa Vontade é um dos nossos mais amados parceiros na Regional 5. Não desmerecendo e não deixando de amar os outros. Mas é porque, assim, é uma parceria que comove. Porque, por exemplo, você vem com um evento como esse. Não tem como correr uma lagumazinha. Nem que você disfarça, faça, ajeita o óculos, disfarça. Mas não tem como não ficar emocionado de você ver que vocês trabalham com o futuro. E que o que está sendo plantado hoje em cada uma dessas crianças, na idade em que eles estão hoje, vão levar para a vida toda. Quer dizer, vocês estão formando os melhores cidadãos. Porque a gente sabe que é na infância em que a gente realmente consegue plantar a melhor semente. O coração azul da Legião da Boa Vontade pode ser enxergado junto com o sorriso das crianças, que tem no presente o futuro garantido. Mantendo o combustível da fé que dá força a todas essas famílias para superarem as dificuldades e manterem a alegria elevada. Tudo isso graças a esse ideal de fraternidade dos que têm a grande fé.